As pesquisas foram feitas pela Record TV nos cartórios de Abadiânia e Anápolis, em Goiás. João de Deus tem várias fazendas no estado. Uma delas é essa registrada por imagens de satélite que custaria cerca de 5 milhões e meio de reais. Em Abadiânia, o médium e a esposa são donos de 29 imóveis entre casas e apartamentos que costumam ser alugados para os turistas por até mil reais por mês. Há também três loteamentos como esse na cidade, com dezenas de terrenos à venda. O médium é dono até de um avião. A aeronave modelo Seneca 1980 está avaliada em 350 mil reais. João de Deus mora em Anápolis, a 40 quilômetros de Abadiânia. Aqui ele tem 57 imóveis, em nome dele ou da atual mulher Ana Keila Teixeira Lourenço. Entre eles, seis apartamentos naquele prédio ali recém-construído, no bairro Jundiaí, o mais valorizado da cidade. Os apartamentos custam em média 230 mil reais e podem ser alugados por 1.400 reais cada um. No local, ninguém quis gravar entrevista. A residência do médium fica perto. Este muro alto, com câmeras, refletores e uma grade na entrada, esconde duas casas e um sobrado grande de dois andares. Com exceção de uma única casa, moradores nos informaram que ele seria dono da quadra inteira, inclusive do prédio em obras, e deste outro pronto e novinho. Antes da prisão, no domingo, o Ministério Público divulgou que João de Deus havia retirado mais de 30 milhões de reais da conta. Hoje, os advogados de defesa divulgaram o extrato para mostrar que a quantia continua aplicada. O valor, somado ao patrimônio em imóveis, é uma fortuna para alguém famoso por atender milhares de pessoas, de graça. Toda essa questão patrimonial envolvendo o João Teixeira, ela está sendo investigada por uma equipe paralela. Mas, ao final dessas investigações, a gente vai conseguir definir qual foi a origem desse patrimônio. Obrigado. Obrigado.